E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo do Telegram, sempre que sai promoção de ganhar dinheiro. Você vê por aqui, vale a pena participar e aí embaixo também tem outros links pra ganhar dinheiro, dá uma olhada. A primeira promoção é do Cuponomia, link aí embaixo na descrição e comentários, que é o seguinte, é uma promoção bem interessante, você ganha R$5 já no cadastro, então com o Google ou o Facebook você cria sua conta aqui rapidamente. Depois, você pode convidar amigos, ganha até R$20 por amigo indicado. Além das promoções da plataforma, cashbacks, cupons, é uma plataforma bem interessante. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer, se cadastrar, link aí embaixo. A segunda promoção é muito interessante, é a do Recarga Pay, que normalmente já é bem top, eles pagam R$20 no cadastro, você pode indicar pra amigos ganhar R$20 por amigo indicado, mas pra abril eles estão com uma promoção nova, R$40 por indicado. Então eles estão pagando o dobro por indicado que você traz para o aplicativo. Fora isso, você tem várias opções de cashback, entre outras promoções que a plataforma disponibiliza todos os meses. Então essa promoção dos R$40 está muito top. Além de você ganhar no cadastro, você ganha também um bom dinheiro convidando amigos. Então pra quem não conhecia o Recarga Pay, vou deixar o link aí embaixo pra se cadastrar e conhecer. E por último, a promoção do Mercado Pago. Tirei um print aqui pra mostrar pra vocês. É uma promoção bem legal. Primeiro, que pra quem não sabe, o Mercado Pago paga aí R$15 pra você se cadastrar. Eu vou deixar o link aí embaixo. Depois você ganha o seu link de convite. Pode convidar amigos. Se a pessoa se cadastrar, fizer ali um pagamento usando o Mercado Pago, ela ganha R$15 e você ganha R$30. E depois disso, eles vão te mandando ofertas pra você aproveitar. Depois de um tempo, eles te mandam essa oferta aqui do Pix. Se você criar uma conta e não ter uma chave Pix, depois de um tempo eles oferecem essa oferta que eu achei bem interessante. No meu caso, eu não tenho a chave Pix lá ainda. Pagando R$20 por cadastrar uma chave Pix. Então é bem interessante. O Mercado Pago tem umas ofertas muito boas. Enfim, vou deixar os links aí embaixo pra vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo.